Eu me preocupo muito com o turismo, mas no sentido da preservação e da economia. Eu acho que quem forma a Bahia são os municípios, não é isso? A quente forma a Bahia. Quem atrai os turistas são os atrativos turísticos, principalmente os atrativos turísticos naturais, não é isso? Os atrativos arquitetônicos, a tranquilidade do interior, essa forma, essa cultura nossa de atender bem as pessoas. Então, o que eu acho também é que todos os prefeitos, tanto de jaguaribes que passaram, o que está, a maioria dos prefeitos baianos, eu acho que deveria valorizar mais o turismo, falar muito bem do turismo, da cachoeira, não é isso? Da secretaria, quantos prefeitos colocam secretários só para preencher a secretaria? Não acontece com jaguaribes, porque ele está aqui, mas não acontece com jaguaribes. Mas quantos prefeitos fazem os cargos que tem na secretaria só para preencher, para ter saída para pagar as pessoas que trabalharam até em campanha? Eu estou mentindo? Não é isso? Mas não vê o turismo uma fonte de gerar emprego. Então, precisa o turismo ser valorizado. Eu acredito que com a secretaria, com a Câmara de Turismo, da Bahia de Todos os Santos, que vejam esse lado, que chame o prefeito, que façam uma palestra com o prefeito, para que ele valorize mais o turismo, para que o turismo seja valorizado igual a saúde, igual a educação, igual a Secretaria de Infraestrutura do município, porque ela fica em terceiro ponto, em terceiro nível. E a gente vê as pessoas precisando de recursos, a gente vê pais de família, aí sem emprego, e todos sabem que hoje, no século XXI, a maior fonte de gerar emprego, a gente sabe que é o turismo. E o turismo gera emprego? Não é só ir para a prefeitura, não, muito pelo contrário. Teve um rapaz lá na Câmara, em Jaguaripi, na plateia, ele se pronunciou, e ele quis culpar também dos governantes, e na verdade, a culpa também é da comunidade, e também dos governantes, por não sensibilizar a comunidade, não qualificar a comunidade, não mostrar à comunidade a obrigação, a potencialidade. E ele disse, chegou um turista em Jaguaripi, e queria visitar um certo local de barco, um absurdo, não tinha a cala da Câmara, e não tinha um barco para ir. Ora, em Jaguaripi, Silveira sabe, Jaguaripi, hoje as canões da remo, hoje estão se desaparecendo, hoje a maioria é do barco. Mas ele vê isso como uma obrigação do vereador, ele vê uma obrigação do prefeito, ele vê uma obrigação do secretário, e com ele tem mãos, ali, o material, tanto humano, não é isso? Para que ele leve o turismo, mas ele espera a gente fazer. Mas precisa também, com essa cantaria de turismo, o prefeito, incentivar a ele, mostrar que ele tem uma visão mais ampla, que ele pode fazer aquilo, para que surjam novas pousadas, para que venham novas farmácias, para que venham novos supermercados, porque a cidade vai crescendo, vai chegando pessoas. Então, assim, Silveira, você como presidente da Câmara, entendeu? Que a gente mostre aos prefeitos a importância do turismo na localidade. Porque uma cachoeira, porque um carnaval preservado, porque as tradições sendo mantidas, porque a cidade sendo bem governada, ela traz pessoas, ela traz renda para o município. Uma cultura, uma tradição sendo valorizada, ela traz benefício município. E melhora a economia, logicamente, melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, eu vejo o turismo com isso aí. Então, eu peço a Deus, e agradeço também, queria agradecer também ao prefeito, ao ex-prefeito, acho que é C.M. Neto, e depois o Bruno Reino, que deu essa casa aqui, é isso, uma parceria com a Bahia de Todos os Santos, a Câmara, e Deus abençoe, e que a gente faça essa parceria, e sensibilize os prefeitos, para que melhore a renda do município, e melhore, assim, a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado, professor.